E uma vereadora de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi denunciada pelo Ministério Público. Vamos falar com Fidel Alvarenga, ele está de volta das férias. Bom dia, Fidel. Essa vereadora, ela estava sendo investigada, então, por nepotismo? Oi, Gislene, muito bom dia pra você também e pra todos que nos assistem. Exatamente, nepotismo e também falsidade ideológica. Porque, segundo o Ministério Público, em fevereiro do ano passado, a vereadora Rosane Bonho, do PP, aqui de Foz do Iguaçu, ela contratou o padrasto do marido dela como assessor parlamentar. E aí, na documentação, na hora do registro desse assessor parlamentar, ela teria colocado que ela não tinha nenhum vínculo familiar com ele. Mas o Ministério Público Estadual entende diferente, que ela tem, sim, vínculo familiar e, por isso, ela também foi denunciada por falsidade ideológica, além de nepotismo. Caso ela seja condenada, ela pode, então, perder a função pública e ter os direitos políticos suspensos. A Câmara de Vereadores disse em nota que espera a decisão da Justiça para decidir, então, o futuro da vereadora Rosane Bonho, do PP, aqui de Foz do Iguaçu.